Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Olha o que diz essa questão, calcule o número de moléculas de ferro que existem em dois mols. Bom, se a gente tiver um mol de qualquer molécula, não importa a molécula que você esteja trabalhando, a quantidade de moléculas que você vai ter são 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então aqui nessa questão a gente está falando do número de dois mols, não do número de um mol. Mas é bem simples você contornar essa questão. Se um mol, olha só a relação que a gente vai fazer, se um mol de ferro são 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de ferro, 2 mols, 2 mols de ferro vão ser quantas moléculas de ferro? Para você descobrir esse número de moléculas que você vai ter, você pode fazer uma regra de 3. Ou por lógica, pode perceber que daqui para cá você está multiplicando por 2, então daqui para cá é só multiplicar por 2 também. Mas nada mesmo, se você fizer a regra de 3, olha como vai funcionar. O x vai multiplicar por 1, x vezes 1 é x. E você vai ter do outro lado a igualdade, você vai fazer outra multiplicação entre o 2 e o 6 vezes 10 é 23. 2 vezes 6 é 12, vezes 10 elevado a 23. Esse aqui vai ser o número de moléculas de ferro que você vai ter se você tiver 2 mols de ferro. Então é só eu multipliquei por 2 o número de moléculas que eu tenho em 1 mol. Tá pessoal? Bom, é isso. A gente termina por aqui a resolução de mais um exercício de química. Esse aqui é um exercício bem simples. A gente basicamente precisou montar aqui uma regra de 3. Eu espero que você tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Espero que tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.